Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caminho Nobre e estou de volta aqui com o Welly, meus amigos. Ai, manos, Alanios Gonzalo Morales. Olha, rapaz, Alanios está mesclando seu nome, ele já roubou a alma do Miles, na verdade. Ele já está aqui com a identidade do personagem, só não está com a roupa. Não coube nele, até faz uma versão especial aí, está fazendo ainda, na verdade. E hoje, meus amigos, nós vamos falar aqui de Spider-Man Miles Morales, mais uma vez, porque nós ficamos deveras empolgados com o anúncio desse jogo lá no evento do PlayStation 5, entendeu? Porque o primeiro jogo, do PS4, é incrível. E nós temos algumas coisas para poder comentar aqui a respeito de uma confusão que a Sony fez aí, que a Insomniac veio a público para poder desmentir sobre o jogo com sua expansão ou não. A gente vai falar sobre isso e também sobre o que pode acontecer aí no jogo, com base no que a gente conhece um pouco aí da história do Miles Morales. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que esteja para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não poder dar uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam, o Alanios está de olho em vocês aí. Ativem o sininho aqui com todas as notificações, like, inscrição e plataforma roxa, onde nós fazemos nossas lives lá direto, aqui no comentário fixado, hein? Prazer, Alanios, feiticeiro da vizinhança. Muito bom, muito bom. Vocês escutaram aí, né? Alanios, feiticeiro da vizinhança, tacou a palavra neste vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu te passo a palavra, cara, para você começar comentando aí sobre essa confusão. O que aconteceu com esse anúncio do Spider-Man que era expansão, depois não era? O que é isso? Pois é, aparentemente aí, após o anúncio da Sony, algumas fontes começaram a apontar que esse jogo, né, que foi mostrado ali com um trailer muito legal do Miles, era na verdade uma DLC, uma continuação ali do jogo. Por sinal, é muito estranho, né? Porque, caramba, tudo aquilo para anunciar uma DLC no PlayStation 5. Como assim, cara? Nem tem um jogo no PlayStation 5, né? Eles disseram que seria uma versão, né, Alanios, remasterizada do primeiro jogo, que seria essa do Miles Morales, né? Tipo, uma expansão mesmo, que viria para o PS5. Coloca ali o DLC e tal, ficou um negócio muito confuso, mas a Insoniac veio e corrigiu tudo, né, e deu a declaração falando que não, que isso foi só um mal entendido, que, de fato, Spider-Man Morales ali vai ser um jogo do PlayStation 5, mesmo um standalone, um jogo por si só, talvez continue a história do original. Exatamente, cara. Então, depois de esclarecida toda essa confusão aí, o jogo realmente vai ser independente, vai ser lançado junto com o PlayStation 5, a gente começou a pensar sobre os rumos que essa história poderia ter ali. A gente viu, cara, no final do Spider-Man ali, depois de tudo que acontece, nós temos duas cenas pós-créditos que dão gancho para uma nova história, entendeu? A primeira delas, eu inclusive mostrei para o Alanios hoje que ele não teve oportunidade de jogar o jogo porque ele não tem um PS4, nós vemos o Miles Morales, que na história já havia sido picado por uma aranha radioativa também, assim como o Peter Parker, mostrando para o Peter ali, vocês estão vendo a cena acontecendo nesse momento aí, que ele tem poderes do Homem-Aranha, inclusive é uma cena muito legal, cara, eu até arrepio só de lembrar, entendeu, do Miles mostrando, ele sobe no teto ali, fica de pendurado, aí ele fala, bizarro, né? Aí o Peter sobe também e fala, tipo, não, não é tão bizarro, entendeu? Aí a gente vê, cara, tem dois homens aranhas ali na nossa frente, entendeu? E dando um gancho para o próximo jogo assim, e a gente tem uma outra cena também, né Alanios, do Norman Osborn, que depois é revelado ali que o Harry não tinha feito uma viagem como tinham passado ali para a gente no jogo, e ele está em uma incubadora, provavelmente se recuperando de uma doença que ele tem, e a gente vê um ser muito estranho lá dentro dessa incubadora também, que meio que está se unindo a ele, alguma coisa do gênero, que parece ser um simbionte, e fica como um gancho para o próximo jogo também. Aí vem esse trailer do Spider-Man Miles Morales, que a gente tem um discurso inicial ali, né Alanios, do próprio Peter Parker, eu acredito, porque a voz é muito parecida, eu até procurei a versão do jogo em inglês, porque eu joguei dublado em PT-BR, né? Eu procurei a versão em inglês para poder ver, parece muito a voz do Peter mesmo, dele falando que heróis são pessoas que não desistem, que o pai do Miles falou isso, entendeu? E que ele estava certo, e agora era a vez do Miles para ele ir lá se tornar um herói, e a gente vê todo o trailer se desenrolando, que é muito louco por sinal, empolguei para caralho aqui entre ele, meu Deus do céu. Aí a gente começou a pensar, né Alanios, sobre possibilidades. A gente pensou em ser uma dessas possibilidades com base numa pesquisa rápida que a gente fez ali sobre a aparição do Miles no Universo Marvel. A origem, né? É, exatamente. Sobre a origem, né, do como é que o Miles chegou ali no Universo Marvel, e a gente encontrou algumas coisas que são bem interessantes, uma delas um pouco dolorosa, que é a primeira que eu vou comentar aqui, que é uma possível morte do Peter Parker. O Miles, ele aparece no Universo Homem-Aranha pela primeira vez após uma morte do Peter Parker. Será que vão matar ele no jogo também, Kai? Pois é, cara. Isso aí a gente tem nessa história de origem, como o Alanios falou, entendeu? Que ele assume o mando do Homem-Aranha a partir daí e tal. A gente sabe que é no Universo Ultimate, onde eles fizeram uma releitura dos personagens ali para o século XXI e tudo mais, que é separada do universo que a gente conhece da Marvel de sempre. Então, eles podem sim adaptar essa história, entendeu? Vai acontecer alguma coisa ali nesse Spider-Man Miles Morales, a gente deve ver no início que o Peter acaba morrendo. Daí o Miles, ele toma essa responsabilidade pra si. Até porque a gente vê no trailer ali do personagem, entendeu? Que ele tá com um aspecto mais sério, ele tá com um aspecto mais assim de homem mesmo, entendeu? Porque no Spider-Man que a gente jogou do PS4, ele é um adolescente que é muito fã do Homem-Aranha e tudo. Ele ajuda o Spider-Man em algumas missões ali, pelo que eu me lembro, entendeu? Que eu joguei. E a gente ver essa evolução do personagem nesse novo jogo vai ser uma coisa muito interessante de acontecer. No Universo Marvel tem diversas adaptações de histórias de personagens. A gente sabe muito bem disso aí. Pessoas mesmo, galera que deve estar assistindo esse vídeo aqui agora no canal aí, é muito envolvido com quadrinhos e tudo mais, vai saber falar melhor disso do que a gente, entendeu? A gente simplesmente fez uma pesquisa. Apesar da gente conhecer os quadrinhos, a gente ter lido, alguma coisa assim, hoje em dia a gente não lê tanto. Mas a gente sabe que tem versões onde o Peter Parker também tá vivo. E ele simplesmente se aposenta ali, passa o manto pro Miles e tudo mais, que ele vai viver a vidinha dele com a Mary Jane. E isso é uma coisa que eles podem adaptar pra esse novo Homem-Aranha. Por quê? Eles bebem da fonte das histórias do personagem? Sim, obviamente. Mas eles são livres pra poder fazer adaptações ali. Afinal de contas, é um jogo, é uma outra mídia, entendeu? E eu acho isso muito legal deles fazerem adaptações ali para a história do jogo. Obviamente que respeitando o material original, né Alanis? Pelo finalzinho, a forma como o Miles aparece ali, confidenciando ao Peter algumas mudanças que ele tá sentindo, e o Peter fala, olha, então, nessa idade... Muito bom aquela cena, cara. E aí, nesse momento, a gente percebe que o Miles já tem uma certa admiração, ele já busca no Peter um mentor. Então, se ele busca no Peter um mentor, é muito legal eles continuarem dessa forma. E vai ser muito mais emocionante se eles conseguirem trabalhar a ideia do Peter como um mentor. Depois o Peter morre, e aí o Miles é obrigado a seguir sozinho. É uma coisa que fica muito forte se eles fizerem isso, porque você vai acompanhar a jornada com os dois durante um tempo. Ou então ele simplesmente já começa ali com, ah, depois daquilo aconteceu isso. Você joga o comecinho ali com o Peter Parker e tal, e aí ele vai lá e fala, ó, agora eu não quero mais, vou virar pai de família. Ai, que delícia! Pois é, cara, isso que você tá falando aí realmente é uma coisa que seria muito forte, muito bacana de acontecer, impactante, eu diria, porque o primeiro Spider-Man, quem jogou e tudo mais, viu que é um jogo que a história dele realmente é muito profunda, cara. É uma história impactante, principalmente pelo que acontece no final ali, que eu não vou dizer. A gente já contou, assim, nos pós-créditos aqui, porque precisava contar pra gente contextualizar o próximo jogo. Não tinha como. Mas tem mais coisa que acontece aí, entendeu? Que eu acho legal vocês jogarem e conferirem lá, que arranca suor dos olhos, sem dúvida. Mas eles fazerem isso, cara, essa jornada do mentor ali, depois o mentor morre, seria uma coisa realmente impactante por conta da profundidade da história do primeiro, que eles devem trazer de volta nesse segundo jogo. Mas também tem essa parte da história, onde no final ali o Peter, ele se entende com a Mary Jane novamente, eles estão bem e tudo. E depois dele ensinar o Miles algumas coisas e tal, rodar ali com ele por um tempo, e ver que o personagem tem condições de seguir adiante com o manto do Homem-Aranha, ele fala, tipo, cara, vai lá, entendeu? Manda ver agora e tal, já tem muito tempo que eu tô nessa estrada aqui, eu acho que é a sua vez. E eles podem criar uma situação legal, onde em algum dado momento do jogo ali, se o Peter estiver vivo mesmo, o Miles passando por uma situação difícil, do nada o Peter volta pra poder ajudá-lo, entendeu? Nossa, isso seria muito louco. E a gente vê os dois Homens-Aranhas lutando contra algum personagem muito foda, daí poderia vir a morte do Peter também, não sei. Cara, é muita coisa que a gente consegue pensar assim, que eles poderiam adaptar pra esse jogo, que seria muito legal. Você começa jogando com o Peter, aí ele passa o manto, e aí de repente acontece um negócio, você acha que ele morreu, e aí lá na frente, a hora que você tá tudo ferrado, ele aparece pra te ajudar, você descobre que ele não morreu, aí você chora porque você tá encontrando com ele de novo, eu vou chorar. Eu gosto disso, cara, eu gosto da história. A galera da Insôniac, eles fizeram um trabalho assim, primoroso com o primeiro Spider-Man. Pra mim é o melhor jogo do herói já feito. Você não sente cansaço se você jogar horas a fio, desse novo Spider-Man aí, você não fica cansado, você sempre tá se divertindo ali, balançar com as teias do Homem-Aranha pela cidade é uma coisa muito legal também, que eles fizeram com muita fluidez. Então assim, eu tô muito empolgado, muitíssimo empolgado pra esse jogo do Spider-Man Miles Morales, que também é um personagem muito foda, desde a sua aparição, ele ganhou uma base de fãs inacreditável, e eu acho que ele tem muito potencial pra poder gerar um jogo muito foda, Eu acredito sim, o personagem é um personagem bom, eu não vi muito, porque dá pra conhecer mais ele, no caso, né, que assistiu aí o Spider-Man, a gente viu Spider-Verse, conhece melhor o personagem, né, é uma animação que ganhou prêmios e tudo mais e tal. É lindo, cara, é lindo, é muito bom. Tendo ele como protagonista, né, a recepção foi muito legal, então eu acredito que dê pra render bastante com o Miles aí, ele é um personagem que, sabe, conseguiu o lugar dele. Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, cara, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo do Spider-Man Miles Morales aí, a gente debatendo um pouco aqui, pensando o que pode vir nessa nova história, o que eles podem fazer aí, qual rumo eles vão dar pra esses personagens. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, o que vocês pensam sobre isso, cara? Quais rumos vocês acham que eles podem dar pro Peter, pro próprio Miles, dentro dessa história do Spider-Man Miles Morales aí? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo, não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo aqui no canal, ativar o sininho pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu luz molhado, poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, vai, tenha. Falhou. Tchau. Tchau, tchau.